Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Eduardo, nosso canal Receitas em Casa para mais um videozão, mais uma receitinha top, tá pessoal? Como vocês podem ver aí no título do vídeo, hoje nós vamos fazer um macarrão de... Preguiçoso Macarrão de... Preguiçoso Ah tá, agora saiu É isso aí pessoal, então hoje nós vamos fazer um macarrão aqui com a patroa Vai sair um videozão, tá? Macarrão de preguiçoso aí Né? E quem não é inscrito no canal, já se inscreve, compartilha nossos vídeos aí Tá pessoal? Deixa aquele like, assiste o vídeo até o final, tá bom? Quem quiser deixar um comentário também, pode deixar, tá? A patroa vai preparar aqui um macarrão de preguiçoso hoje Bora Macarrãozinho, né? Um pacote de macarrão Pacote de macarrão Tá na moda né agora, né? Macarrão de preguiçoso tá na moda Patroa aí Eita Esse é pra um dia que chega cansado Deixa eu... Um dia que chegar cansado em casa Se tiver com preguiça de fazer comida Esse é o macarrão Macarrão de preguiçoso Molho Colocou o macarrão inteiro Patroa não é fraca não, gente Patroa não é fraca não Aqui hoje eu tô com preguiça de ir pro fogão Sabe, gente? Então esse Vai ser o nosso almoço E fica bom, hein? Vai no forno, hein? Vai no forno Sem estresse de ficar cozinhando o macarrão Preparando molho Eu também tava olhando o molho, né? Põe no forno Já devia ter ligado o forno, né? Pode ligar? Ligar, né? Pode ligar As coisas aqui Fecha contigo Quanto? 780, 200 Então vamos lá, gente Um pacote de macarrão Um sachê desse molho pronto Qualquer massa, tomate, né? Estrato, tomate Qualquer, qualquer uma Não estrato Só molho pronto Fio de azeite Já vai temperar? Ah, vai temperar O queijo vai depois Coloral Esse aí é forte, hein? Lembra o que o cara falou? Só um pouco Coloral Tempero a gosto, viu, gente? O que você tiver de tempero aí Vocês podem colocar Aí sim, hein? Pode carregar no tempero Eu aqui, o que eu tenho em casa Eu coloco tudo Tempero baiano Ana Maria Segura marido Engana marido Não? É, engana marido Que vai enganar marido É, engana marido O que o cara falou, né? Mistura tudo Põe limpa Mexe Cadê o sal? Calma 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 Que a gente chega lá Vocês não sabem A maravilha Que fica isso Viu, gente? Macarrão de preguiçor Pode fazer com outro tipo de macarrão? Pode O macarrão que tira em casa Mas o espaguete É, o espaguete é o melhor Aquele parafuso Dá pra fazer Isso Qualquer macarrão, pessoal? Quantidade de água Colocou os temperos Quantidade de água Pra cobrir o macarrão Pro macarrão cozinhar É Sal a gosto A gosto de Deus? É, aqui em casa eu Olha, já tá cheirando, hein? Aqui em casa eu capricho no sal Porque o Eduardo gosta de Gosto da comida Não muito, né? Mas Mas é bom A comida sem tempero Pra mim não vira, não Tem que estar bem temperada Tá vendo aí, né, pessoal? Fácil fazer Rápido e fácil Rápido e fácil Já tá o forno ligado, né, pessoal? Agora o forno 200 graus Quantos minutos? Uns 30, 40 minutos Primeira vez Primeira vez no forno 30, 40 minutos Isso 30 minutinhos Isso mesmo Pra cozinhar Pra pegar o gosto Pegar o tempero Pausa Falar o queijo, né, pessoal? Falar o queijo pra jogar por cima do macarrão depois, né? É, gente, tá assim, curros Porque eu comprei no mercado Eu não achei em pedaço 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 maior É, pedaço maior Depois que o macarrão ficar pronto Uns 30 minutinhos Cozinhado Aí joga o queijo por cima Volta no forno Cozido, né? Cozinhar, né? Cozido É Aí volta no forno Põe o queijo Mas se quiser pôr mais coisa ali, né? É, uma ervilha É, milho O que tiver Uma azeitona por cima Picadinha Eu não recomendo, não Porque a Na volta dele pro forno A ervilha derrete Não É E o milho Mas pode finalizar, né? Pode finalizar Eu não gosto de milho Mas quem quiser colocar milho Azeitona também não Azeitona não é legal cozida Vai pegar uma sorina de manajerical ali, né? Que a gente pôr também, né? Uma azeitona É, não Mas eu vou pegar Porque eu vou colocar por cima A hora que eu vou colocar o queijo Uhum Então Se não não dá Ah, eu tô falando pra não esquecer, né? Se não não dá aquele gosto Usando o queijinho E aí a gente já volta daqui a pouco, tá, pessoal? Só mostrar aqui um pedacinho pra vocês, tá? E já reforçando aí, pessoal Assiste o vídeo até o final Tá bom? Nós temos um grupo de WhatsApp, tá? Vai estar na descrição do vídeo aí Primeiro link do canal Tá? Grupo do WhatsApp Pra ganhar inscritos, tá bom, pessoal? Quem quiser ganhar inscritos Quem tiver canal no YouTube aí Quiser dar uma força lá com a gente também É um canal de WhatsApp É um grupo de WhatsApp pra engajamento, tá, pessoal? Pra você ganhar visualização Like, comentário Ganhar inscritos, tá bom? Compartilhar os seus vídeos lá Com a gente, tá bom? E você também assistir dos outros E nosso grupo de WhatsApp Tá aí, vai estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? E também vai ter também Aí uns Tem três ou quatro canais Que eu vou colocar os links também Que são meus também, tá, pessoal? É o Receitas em Casa Estilo de Vida, Fitness e Saúde Tem orações de Fé e Esperança E tem um canal agora de Realities também, tá, pessoal? Tô postando lá tudo sobre o Big Brother Sobre esses Realities que tão passando na TV aí, tá? O foco nosso é o Big Brother, né? As festas, os paredões As brigas, né? O que tá acontecendo lá de novidade A gente tá postando, tá? As provas, tá bom? É um canal de Realities Então todos os links Vai estar na descrição do vídeo aí também, tá, pessoal? Quem quiser se inscrever Dá uma força Compartilhar Tá bom? Tamo junto aí, pessoal Então só mais um pouquinho Assiste o vídeo até o final Deixa o like, tá bom? E a gente vai Já volta com o macarrão ali É... Pra gente tá finalizando o macarrão, certo? Já tô filmando E aí, pessoal Olha só Gente, olha isso Linda, hein? Rapaz Meu Deus, hein? Só a primeira etapa, tá, pessoal? Você viu? Cobriu com água lá O macarrão já tá cozinhado Agora um manjericão Manjericãozinho, né? Pra dar um sabor Finalizar, né? Com queijo Só pra... Agora só vai pular Só pra derreter o queijo mesmo, né? Só Só pra dar mais um lá Porque o macarrão tá pronto Uma lejinha Olha isso, gente Olha Não ficou muita água, né? Ficou no ponto certo Olha isso Olha É que não dá pra vocês sentirem o cheiro pelo vídeo, pessoal Porque senão, olha Bom, hein? Só finalizar com o macarrão por cima Esse é macarrão tipo linguine, né? Não, esse é espaguete Esse é espaguete mesmo Bom, hein? Com o queijinho por cima E tchau Isso aí, pessoal Macarrão de preguiçoso, hein? Mais rápido do que cozinhando, né? Dá uma soltadinha É O molho ficou bom Agora é só finalizar com o queijo Poupar o queijo pra derreter E mandar pra dentro, né, pessoal? Faça aí na sua casa Macarrão de preguiçoso, pessoal Eu acho até mais prático, né? Não é macarrão de preguiçoso É macarrão mais prático Porque fica bom, hein, pessoal? Bom pra caramba, hein? Olha só que lindo Olha isso Esquece Aí, ó Esquece, pessoal Só mandar pra dentro Faça aí na sua casa, aí, ó Tenho certeza É que Sucesso Parmesão, né? Mais um saborzinho Queijinho por cima Dá uma gratinada Tial Rápido e fácil Esse foi rápido mesmo, hein? Caramba Aí de domingo aí, pessoal Ó O pessoal chegou na sua casa aí Não sabe o que fazer É aí É almoço de domingo, pessoal Não, vou fazer um macarrão Não, vou fazer um macarrão Fala aí, pessoal Quando vocês põem o macarrão no forno Senta, toma uma cervejinha O macarrão já com o molho Retira do forno 40, 45 minutos, pessoal Nem isso, né? Foi uns 35 minutos, mais ou menos? Não foi tudo isso? É um tempo e ele não Não foi tudo isso Se você pôr o forno pra aquecer, pessoal É 30 minutos contado no relógio Porque Olha, foi Foi rápido, hein? Rápido Agora é só levar o forno de novo Dá aquela gratinada Daqui a pouco a gente mostra o resultado, pessoal Agora é o quê? 10 minutos? Nem isso, né? 5 minutinhos? É Então tá bom A gente já volta aí, pessoal Olha aí, pessoal Olha a finalização Do nosso macarrão De preguiçoso Maravilha, hein? Gratinou Eita, é só mandar pra dentro Olha isso, pessoal Não, não vai desmanchar pra isso, não Olha isso Tá ótimo Olha Tá bom? Prontinho Macarrão pronto É isso aí, pessoal Só fazer uma saladinha Mandar pra dentro Isso aí Então fica aí a dica, pessoal Macarrão de preguiçoso, tá? Espero que vocês tenham gostado Esse foi um videozão com a patroa aí E não esquece de se inscrever no nosso canal Tá bom? Ativar o sininho Deixar o like Tá? Deixar um comentário bem bacana aí Se vocês gostou Desse macarrão de preguiçoso É, assistam o vídeo até o final Assiste o vídeo até o final Isso mesmo E o grupo nosso de WhatsApp, pessoal Tá na descrição do vídeo aí, tá bom? Quem quiser entrar no nosso grupo Lá É só vir aí na nossa Descrição do vídeo E vai ter o link Dos outros canais meus aí Na descrição do vídeo também Tá bom, pessoal? A gente vai ficando por aqui Eu e a Patro agradeço a todos Que Deus abençoe vocês Tá bom? E até o próximo vídeo, pessoal Beleza? Tchau, tchau